Música O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu palestra com o consultor jurídico do TCU, Odilon Cavallari de Oliveira. Durante dois dias, auditores e conselheiros debateram a responsabilidade de agentes públicos e privados perante os tribunais de contas. O objetivo foi qualificar a equipe técnica para análise das contas das gestões públicas. Odilon Cavallari falou sobre 18 itens, entre eles, sistema jurídico de imputação de responsabilidade, critérios para imposição de sanções pelos tribunais, apuração dos fatos, investigação, acusação, julgamento e recursos, entre outros temas. O consultor defendeu o aprimoramento nas investigações como parte essencial de todo o processo e o conhecimento amplo dos auditores nas diversas áreas profissionais. Destacou ainda a necessidade do trabalho em parceria com outros órgãos e que a análise das contas não pode esquecer a realidade dos municípios. Seguir a lei não significa desconhecer a realidade. Essa é uma questão bastante discutida no direito atualmente e não significa aplicar cegamente a letra da lei. Quem faz a lei são os seres humanos, são pessoas. É preciso que o operador do direito, o aplicador da norma, ao concretizar aquilo que foi previsto abstratamente pelo legislador, que ele considere a realidade e o ordenamento jurídico autoriza que isso seja feito de modo juridicamente consistente, para que a gente também não exija do gestor algo que lhe é impossível de fazer. A contribuição dos órgãos de controle das diversas áreas do poder público, tanto da judicial, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, quanto da esfera administrativa em relação a tribunais de contas e controle interno, essa contribuição é muito importante. Para que ela seja efetiva e não venha posteriormente a ser derrubada no Poder Judiciário por falhas ocorridas no julgamento das contas, no caso dos tribunais de contas, é preciso que os tribunais observem regras e princípios que são aplicáveis também aos tribunais de contas na imputação de responsabilidade aos gestores. Essa tem sido uma prática do Tribunal de Contas dos Municípios, fazer palestras para qualificar cada vez mais seus servidores, para atender melhor ainda mais a sociedade? O Conselheiro Joaquim tem dado esses destaques para treinar o pessoal e a gente levar esse conhecimento para o município. Terminamos agora esse ciclo de palestras nas regionais todas, levando aos gestores o conhecimento necessário para uma boa administração municipal. A qualificação dos nossos servidores é um dos nossos objetivos dentro da Escola de Contas, de levar mais conhecimento para que eles exerçam melhor a sua atividade laboral, para que eles tenham mais fundamentação técnica, teórica e principalmente prática. Assim como nós trouxemos hoje esse auditor do TCU, ele traz também, além da parte teórica, ele traz uma experiência prática que agrega muito ao nosso trabalho, ao nosso conhecimento. Quantas mil pessoas o Tribunal já qualificou somente este ano? Nós, este ano, já capacitamos mais de 3 mil pessoas. Nós realizamos encontros técnicos, nós realizamos capacitação para os vereadores, realizamos um curso de formação para os controles internos aqui na escola, além da capacitação para os nossos servidores. A gente ressalta também que, além desse público, os agentes sociais que não têm vínculo com a administração pública, também podem participar das nossas capacitações. É também a gente promovendo uma melhor orientação de como a sociedade pode interagir com o Tribunal de Contas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho